Chama! Chama! Ei, ei! Passando aqui, eu posso passar na sua cidade para fazer uma fuleiragem, para fazer uma marmota, por isso tu escreve aí e comenta que nós estamos por aqui nos comentários. Muzão, meu nome é fulano de tal, sou da cidade de tal, vem para cá, tem isso e isso que você fazia aqui, vem para cá, chega aí! Ei, estamos aqui com o Galego, Galego é para você, gente está passando aqui e eu disse, vamos parar na borracharia para gente fazer um moído, uma fuleiragem. Vocês pediram para fazer um surto de biró, um pó de roubo, estou aqui, Galego, vamos fazer uma marmota com esse bicho bruto, isso aqui é cama de água em que? Carro pequeno. Carro pequeno, nós vamos fazer um moído que é o seguinte, Biró disse que já trabalhou de borracheiro, aquilo ele já pegou jumenta, foi junto um ano e cem meses com a jumenta, diga aí meu chefe, tudo vai? Ei, aí é o seguinte, eu vou trazer ele para cá, ele foi lá, ele foi borracheiro, não sei o que, quantas coisas dele, quando ele estiver fazendo um vídeo assim, eu digo, Biró olhe para a câmara, aí Galego vai arrochando aqui, para dar um papo nesse bicho bruto, para dar um suco, nesse bicho bruto, quando ele começar a olhar, Biró fala aqui, no começo é só para enrolar, amortar a borracharia, não sei o que, não sei o que, quando ele começar a falar aqui, olhando para a câmara, aí tu vai dar o toque, tu vai até papocar, viu? Bora, vamos chamar ele aqui, faz um moído. Viró, que é meu irmão? Vamos falar aqui do tempo que foi borracheiro? Hoje eu trabalhei para cá, vai porra. Você é mais puro? Ave Maria. Você aqui? O mais ruim de borrachia aqui no chão, você sabe, a troca de pneu, o mais ruim pode parar agora. Olha, coisa aqui, vamos para cá. Olha, explica aqui, na borracharia, tem os pneus, aí jante, né? Jante. Aí jante, a jante, esse daqui, como é o nome disso aqui, olha? Jante. Jante, aí ele jantou tanto, olha como é que ficou, a janta. Aqui, olha, o macaco jacaré, tu sabia que uma vez, olha, uma cigana da minha cidade, o cara chegou para ela e fez, uma cigana, Sarita, eu sei, Sarita fez, chegou chorando, aí eles, eu disse, Sarita, por caridade, eu tinha um macaco de estimação, roubaram o bichinho, eu não sei onde está, ela disse, tenha calma, eu vou descobrir onde está, sem conta, ele deu senha, ela disse, olha, seu macaco está muito bem, estão dando a ele banana, leite, não, era um macaco de oficina. Olha, isso aqui é calibragem, aqui para trocar, né, sobe o carro, embaixo, né, virou. É, para trocar tudinho aqui, olha, os pneus de moto, entendeu? Tu sabia que já caiu o carro em cima de gente, já, virou? Os cabos fazendo aqui, e os cabos sem fazer, o carro cai em cima da pessoa. Aqui, olha, é para tirando aqui, olha, está vendo? Bota aqui, a gente, bota no pneu. É, brigadinho, pessoal. Antigamente eles estavam lá, os cabos sofriam para a pele, suaram para trocar o pneu. Eu sei, olha, vem para cá, olha, aqui, olha, virou, fala aqui um recado, vem para cá, filma aqui. Fala um recado aqui, para todo mundo que está trabalhando, todo mundo que está trabalhando, que trabalhou já de oficina mecântica. Dê um recado aqui, para quem foi borracheiro. Dê um recado para todo borracheiro do Brasil aí, está certo? Que faz aí o seu trabalho, encalçar e implementar o pneu, né, de tudo do Brasil aqui. Quem é furado? Qualquer coisa aqui na borracharia do Galeiro aqui, viu? Eu sei. Mais um exemplo, você, porque muita gente acha que o trabalho de borracheiro é um trabalho que não é valorizado, que a pessoa se mela, a pessoa fica na beira. Porque as vezes você dá prego, quem lhe tira é o borracheiro. Você tem, né? Você ainda liga para ele, ele vai lá, tira o pneu, vem em remenda e põe no mesmo lugar de novo. Parabéns para o borracheiro. É, é, é. Então, já foi borracheiro, não foi? Já foi borracheiro. Também para cá. Sofria para pé, então. Antigamente era na lafota, na motivera, aqui era suprimento, viu? Mas você trabalhou quanto tempo, Iro? Também mais dinheiro, porra. Mas você é assim aqui no dia de madrugada, não? Só normal, né? Só de via mesmo. Eu sei. De noite não ia, não. De noite era de domingo. Não ia trabalhar de noite, né? Eu sei. Ei, Pirão, mas outra coisa assim. A pessoa que faz o trabalho de borracheiro é perigoso. Por exemplo, você botava manchão em pneu, em cama de ar. Tem pneu que é sem câmara, né? Sem câmara, né? Botava chupeta. Ai, tu fazia chupeta, meu? Um pneu. Essa não, não. Só que lascava. Eu pensei que era chupeta. Não, não era chupeta não. É que lascava. Mas tem muita coisa que as vezes acontece. Por exemplo, você cai no prego. Ai, a pessoa chega com pneu. Você faz o serviço todinho. Por exemplo, a pessoa está no meio de uma BR. Uma escuridão medonha. Ai, você faz o pneu todinho. Ai, a pessoa consegue fazer e depois... Ai! Tira da f***. Você é doida? Quem é? Olha, caralho. Eu também estou a metade de escada. Vai vir, cara. Filho da borracha do rato, rapaz. Ai, mozado que lascava. É para testar seu coração. Para saber se estava bom, mano. Metade de escada, porra. Mas foi bom, Birol. Ave Maria. Ei! Você ficou até calibrado. Calibrado. Mas foi o papai dizer que ele fez... Você fez a chupeta, não foi, Birol? Ei, Birol. Medo do satanás. Mas você... Você quando fazia explodir... Podia pegar na sua roda, Birol? Calma, Birol! Calma, Birol! Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Birol! Vamos fazer com o pin... Pô, cara tem que dar a cara de ra... Tu gosta, né, velho? Na cara de quem? Mas foi bom, mas... Foi bom o quê? Foi bom o quê? Vamos pegar na sua roda. Bora, bora, Birol. Bora, bora. Vai dar para ter medo de calma, pô. Birol! Mas foi bom, pô. Sai! Para testar teu coração, bora. Birol, deixa eu dizer uma coisa. Vamos pegar na minha roda, pô. Você já saiu com alguém e a pessoa disse... Eu gostei de... FICA AI! FICA AI! FICA AI! Você já saiu com alguma mulher... FICA AI! Que quando você... FICA AI! Quando você tirou a cueca, ela disse... Eu gostei que está meladinho de graxa. Mede seu rabo, cara. Rapaz. FICA AI! Birol! Você já... Sai, sai, sai. Tu já botou manchão, Birol? Vamos botar manchão de soltar, vem daqui dentro. Vem, vem, vem. Vem, vai, vem. Tem calma, Birol. Tem calma, caralho. Tem calma, caralho. Tem calma, caralho, metadezada, pô. Não, Birol. Mas isso é bom, macho. Para saber do teu coração, tu não morre mais de coração, entendeu? Vamos pirar, mano. Vamos pirar. Tem calma, tem calma, Birol. SAI! Tem calma. Papai, isso veio assim, gente. Tem calma, tem calma. Quer dar uma massage? Deixa eu ver como está o coração. Ele disse que trabalhou, chá. Pô, hein. Tem calma. Para fazer meio do caba, não, cara. Eu sei, mas tem calma. Porque tu está de bicho cheio. Sai, mano. Eu estou aqui fazendo as cabas. Eu sei. Tem calma, Birol. Pega uma água para ele. Pega uma água. Senta aí, senta aí, senta aí. Não pegue teu, não. Senta aí, Birol. Eu sei. Senta aqui um pedaço. Senta aqui um pedaço. Senta aqui um pedaço. Sai, chá. Vou pegar água, vou pegar água. Ó. Vou pegar... Tem um copinho aí? Tem, chefe? Um copo. Quer dizer que... Está passando mal, rapaz. Eu sei. Essa água está muito limpa. Vamos pegar outra. Deixa de água para ele. Isso é doido. Pronto. Pronto, Birol. Vou pegar a água. Vou pegar a água. Vai. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vai. Bora simbora, Birol. Bora simbora. Vai. Vem! Vem! Um, dois, três! Vem! 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 1, 2, 3 POD RAPO!!! É o rabo! Vem, Virão! POD RAPO!!! Ê! Macho! Rapaz! Que pegada de ar, meu Deus! Tu viu o papoco da cama de ar? Eu vi a hora dele desmaiar, ele foi lá mais! Eu acho que ficou o freio do dojão na cueca dele, não se for? Cueca! Como foi quando jogou o pneu Tiaguinho fechando? Vamos pegar nas minhas perninhas, levantando! Ê! Pega a pegadinha que tu quer que nós faça com o pó de rouco! Diz aqui, diz qual é a tua cidade, nós estamos na cidade! Pode ir para a tua cidade também, fazer a fuleiragem! Comenta aí! Compartilha! É um cara, é um bel, é um osso! Caboço! Ô povo bruto!